Olá a todos, se você quer melhorar a locomoção de personagem e o sistema de animações no seu jogo, tem uma ótima notícia. O novo sample project da Epic Games inteiramente voltado para animações está disponível de graça. Esse projeto incrível inclui mais de 500 animações de qualidade AAA, personagens completos e blueprints de animações prontos para usar. Ideal tanto para quem está aprendendo quanto para quem precisa de um empurrãozinho no desenvolvimento. Com o novo sistema de motion matching da Unreal, você pode colocar seus personagens em movimentos de uma forma dinâmica e realista de uma maneira incrivelmente simples. Vamos dar uma olhada brevemente em todo o sistema. Antes de falarmos sobre o Game Animation Sample, gosto sempre de reforçar que a Epic Games oferece uma boa gama de sample projetos aqui no próprio launch, onde você pode encontrar projetos bem específicos e úteis para estudos, incluindo Content Examples. Um projeto essencial se você quer aprender passo a passo como a Disney funciona dentro da própria Unreal, muito legal. O Game Animation Sample é um projeto no qual você pode usar para aprender definitivamente sobre um sistema de animação moderno e de alta fidelidade na Unreal. O sistema utiliza um enorme conjunto de animações capturadas por movimentos combinadas com recursos de animações do motion matching, para oferecer um sistema de animações responsivo e de alta qualidade para simular a movimentação de um personagem humano. O sistema cobre todas as necessidades comuns de animações, como locomoção, escalada de bordas, vaulting, strafing e muito mais. O projeto é dividido em vários percursos e obstáculos que você pode navegar com vários personagens inclusos. O Game Animation Sample também foi construído para ser extensível, permitindo que você importe seu próprio personagem para ver como que o sistema de animações funciona com diferentes personagens. E até mesmo migra os ativos e sistemas de animações para o seu próprio projeto para serem usados e desenvolvidos. O sistema tem uma excelente documentação dedicada e você pode conferir o link na descrição. Vamos ver o que há de especial nesse sample. O sistema de animação contido no projeto é baseado no motion matching, um sistema de animação que consulta outro sistema, permitindo escolher a melhor pose para a posição e o momento atual do personagem. O sistema utiliza o node motion matching no Animation Blueprint do personagem para selecionar uma pose em tempo de execução. O resultado é simplesmente incrível. Não é à toa que o sistema foi incluído no jogo mais importante da Epic Games, o Fortnite, desde o capítulo 5 do jogo. Foi um grande avanço em como os jogos se comportam na movimentação do personagem, ficando ainda mais flexível para os constantes updates de novas movimentações que o jogo contém. Agora podemos ter isso nos nossos jogos e de graça. Assim como o sample project, o motion matching tem uma documentação dedicada e você também pode encontrar lá na descrição. No futuro teremos um tutorial 100% dedicado ao motion matching, onde explicarei mais sobre o sistema. Para baixar é muito simples, vá até a página de samples que falamos anteriormente, e dentro da página do Game Animation Sample, vamos criar um projeto. Esse asset não é daqueles que temos que importar para os nossos projetos, mas sim temos que criar um projeto separado, o que na minha opinião é até melhor para a questão de organização. Eu já tenho um projeto instalado, então apareceu a opção de atualizar ao invés de criar. Só escolher o local desejado para instalar. Ao abrir o projeto a gente dá de cara com o level de exemplo, e ao dar play, pronto. Estamos com o personagem já funcionando. É uma movimentação que lembra a cara do LS, porém agora totalmente integrada com a Unreal Engine e com features extras. Aqui no chão podemos ver algumas funções extras, como alterar o esquema de cores do template entre o padrão que já estamos, o claro e o escuro. Bem legal. Mais à frente, à direita, temos algumas opções e interações em formato de widgets, e usando o Editor Utility, também integrado da Unreal para fazer menus práticos. Assunto que veremos futuramente também no canal. No Game Animation Widget, podemos ver várias opções de customizar personagens em tempo real, bem como configurações de FPS, timescales, sons, debugs, e até customizações para animações e modelos. Vale a pena explorar todas as opções e ver como tudo foi feito. A seguir temos o Widget de Controles, que é simplesmente uma tabela com nossos comandos, então podemos ver que também podemos com o mouse focar ou mudar a orientação do personagem. Vamos testar. Bem, é um conjunto de movimentações excelentes que sozinha já dá para expandir para qualquer personagem que precisemos. E por fim temos o Readme, com mais algumas informações dos desenvolvedores que é sempre importante ler. Podemos ver que já temos alguns obstáculos na cena, e com esse atalho aqui no canto conseguimos ir direto para o primeiro. Aqui podemos ver como o sistema também interage com os objetos em volta. Ou seja, dos nossos jogos. É realmente incrível a grande quantidade de animações que estão sendo processadas sem o uso dos recursos do computador. A qualidade é muito boa, e como podem ver, muitas das movimentações são inspiradas em parkour, o que ficou muito legal. Como já foi dito, o Motion Matching permite que você adicione suas próprias animações, então você pode usar ele ou só uma parte dele para o início do seu próprio sistema de animações, específico para o seu jogo. É isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias sobre o mundo da Unreal Engine. Você também pode conferir a live oficial do projeto que foi transmitido no dia 13. Foi um papo bem interessante sobre como todo o projeto foi desenvolvido, bem como as boas práticas com o sistema. Vou deixar o link na descrição também. O link do nosso Discord também está na descrição, um lugar onde você pode conhecer outros desenvolvedores ou artistas e também tirar dúvidas sobre a Engine com a comunidade. Muito obrigado pelo apoio de todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho